A Piso Leve tem tudo pra você que tá fazendo o acabamento da sua casa. Se você acabou de construir, agora vai colocar o acabamento, vem pra cá. Se você tá reformando, vai trocar o acabamento, vem pra cá. Tem material básico aqui? Não, nós não temos material básico. A nossa especialidade é pisos e azulejos, é o acabamento da construção. Tem louças também? Louças, ferragem, exaustores. Tudo pra você que tá, olha, fazendo acabamento naquela fase final ou reformando, trocando, né, o acabamento da sua casa. Vou dar um exemplo aqui agora, da Ebel, eles têm linha completa de portas e janelas da Ebel. Vira, 180, legal. Aí, ó, você vai ver tudo pra sua casa, da Ebel, alumínio, vitrôs que já vem com vidro, né, Mauro? Tudo, tudo completinho já, só a instalação. E aqui é um exemplo, ó, essa porta pra sala de alumínio reforçada, mede quanto, Mauro? 2,10 por 80. E tem a promoção aqui, tudo em 4 vezes, é o preço à vista, em 4 vezes iguais. Aqui fica 4 de quanto? 4 de 62 reais. 4 de 62 reais. Agora, vem pra cá que tem mais, ó. Cimento colante da Fortaleza, é esse aqui. Saco de 20 quilos, quanto? 4 parcelas de 99 centavos. Mas é muito barato, Mauro. É barato. Agora, fala uma coisa, a vista tem descontinho? A gente dá um jeitinho aí, num descontinho, a gente sempre faz. É, o shopping espectador pode vir aqui, chorar um pouquinho. A gente dá um jeitinho, né? Tá legal. Olha, uma opção de revestimento, aliás, isso aqui não é revestimento, é piso. Esse aqui é o piso da Busquinelli. Tá saindo quanto esse? 4 parcelas de 1,60. 4 de 1,60? 1,60. De segunda a sexta, das 8h30, 18h. No sábado, das 8h30, 2h da tarde, na Avenida Kennedy 271, em São Bernardo do Campo, pertinho do Golden Shopping. Na Avenida Barão de Mauá, 1069, em Mauá. E Avenida Santos Dumont 347, do lado do Mercado Municipal de Santo André. Pra qualquer informação, diz que... 449-3698. 449-3698. Piso leve. Vem. 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 Vem.